Sentinelas não trabalham com monstros. Oh, agora você me magoou. Aberração! Olha, isso é estranho. Tudo é só uma piada pra você, não é? Olha quem chegou. Vou te assistir morrendo. Eu vou te matar. E vai destruí-la também? Solta ela, seu monstro! Não! Vou libertar as almas que você aprisionou. É melhor cuidar da sua primeiro. Rápido, Lucian. Talvez você ainda possa salvá-la. Vou te matar. Ah, procurando cena? Ainda dá tempo. Já chega! Esse não será o fim. E não volte. Finalmente, vamos ter paz. Finalmente, vamos ter paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.